Nintendo Ban, eu já tinha feito um vídeo como você fazer a cópia da sua NAND. Pra quem não sabe o que é a NAND, seria a memória interna completa do seu console. Se acontecer alguma coisa e o seu console não ligar, ou ele ligar e travar, não conseguir realmente ser ativado, a NAND é a melhor opção que você tem pra conseguir restaurar o seu console. Até tem aqui dentro restauração de fábrica, mas isso é pra você tirar pequenos erros ou voltar ele ao original. Mas o seu console nem liga pra você ir na restauração de fábrica. Daí como é que você vai fazer? Então a cópia da NAND é uma coisa, acho que é uma das coisas mais importantes pra você ter no seu console. Posso ter esse meu console original? Não vale a pena porque você vai ter que entrar no modo RCM e com isso você está violando a política da Nintendo e pode ser banido. Mas pra quem tem um console desbloqueado, nem que seja só com programas ou emuladores, daí já vale a pena você fazer. Então essa cópia da NAND é muito importante. Então no primeiro vídeo eu tinha feito usando o Auto RCM e não que esteja errado, mas não é indicado, porque você quer ter um console limpinho, né? Você já está tendo problema em ligá-lo. Daí você já vai ter um console que já vai ligar direto no modo RCM, né? Então não é uma coisa muito legal. Então não vamos usar agora o Auto RCM e faltou copiar dois arquivos. O que está naquele vídeo não está errado. Está tirando o Auto RCM que teria que estar desligado, ou seja, eu teria que usar o DIG. E agora nós vamos copiar os dois arquivos que faltaram, o boot 0 e o boot 1. Então agradecer muito o inscrito Romulo Stoneman. A gente conversou bastante por e-mail. Ele até me deu umas dicas, né? Ele mandou um arquivo PDF do grupo Nintendo Switch Hack Brasil, onde explicava a forma correta de fazer isso. Então eu vou passar agora para vocês. Só que de vez em só corrigir aquele vídeo, eu vou aproveitar e vou fazer então de uma forma, né? Puxa, eu já desbloqueei o meu console. Como que eu faço para ter uma cópia da minha NAND a mais limpa, a melhor possível? Então nós vamos formatar o console e com isso nós vamos fazer uma cópia da NAND muito limpinha. Eu já tenho um vídeo mostrando como você copiar seus saves, tá? E fazer backup no computador de seus saves. Se você não quiser perder o que você já jogou, então assista esse vídeo primeiro. É só procurar no canal para depois você fazer então essa formatação física do console. Então vamos começar com o console já totalmente desligado. Eu vou retirar o cartão micro SD desse console e nós vamos ligá-lo e formatá-lo, né? Restaurando o padrão de fábrica. Você pode usar o mesmo cartão micro SD, se você tiver espaço disponível nele, né? Tem que ser 29.1. Ou pode fazer como eu, que vou usar um outro cartão que eu tenho praticamente para mexer nessas coisas, né? E eu uso ele para testes, tá? Eu tenho um de 64 GB. Então vamos lá. Vou iniciar agora o console. Já retirei, já salvei os meus saves, tá? Os jogos eu não vou perder porque eles estão dentro do cartão micro SD. Lógico, se você tiver algum jogo na memória do console, daí você vai perder, tá? Você só vai conseguir ficar com o que tem instalado no cartão micro SD e com os seus saves que ficam na memória interna, mas a gente já fez o backup vendo o outro vídeo. Então vamos começar aqui formatando e deixando o meu console o mais parecido possível com o original. Eu ia formatar sem o cartão micro SD dentro, mas só para mostrar para vocês que não tem problema, tá? Que eu já fiz isso quando eu testei. Então eu vou inserir novamente o cartão micro SD, vou ligar o console, né? E vou formatar com ele. Vocês vão ver que vai ter toda a tela, daí eu escolhi o dioma, horário, tudo. E depois que eu escolher tudo, um usuário, daí vai aparecer uma tela preta com uma mensagem, né? Mas isso aí você já vê logo na sequência. Tanto faz, tá? Eu estar no modo original, modo desbloqueado, o qual eu estiver usando, tá? Tudo a mesma coisa porque eu não estou na internet, tá? Se você tiver uma conta vinculada a Nintendo ou mais, você vai ter que entrar online, né? Tirar do modo avião, pôr sua senha lá no Wi-Fi. Então sugira estar no modo original. Vai desvincular a conta, daí você pode pôr no modo avião de novo. Daí sim ele permite que você formate o console, tá? Eu não vou tirar o cartão micro SD do console. Eu já fiz isso aqui outra vez, tá? Eu sei que ele vai apagar, na verdade, apenas o conteúdo da pasta Nintendo. O resto ele não mexe no cartão micro SD. Do mesmo jeito, se eu tirar o cartão agora, quando eu pôr o cartão, ele vai dizer que esse cartão foi usado em outro console e vai pedir para apagar alguns dados. Eu apaguei para ver o que acontecia e apaga, então, somente a pasta Nintendo. Aquela pasta que o próprio Nintendo cria, tá? Todos os nossos jogos, simuladores, os homebrews, né? Os aplicativos que a gente utiliza e o desbloqueio, ele não mexe, tá? Então você pode formatar, atualizar de fábrica usando o próprio cartão micro SD dentro. Não tem problema. Bom, então eu vou vir aqui em opções, vou descer lá para a última, console, vou descer lá para a última de novo. Opções de formatação, vou descer para a última, repor as definições de fábrica. Isso aqui é uma formatação física, tá? Aqui ele vai estar dizendo algumas coisas, né? Que depois você pode ler quando for fazendo sua casa. Vou dar aqui o seguinte, vou esperar acender o vermelho aqui, acendeu, apertei OK e o console vai reiniciar. Deixa eu só esperar começar aqui o símbolo da Nintendo, só para você ver que realmente está reiniciando. E daí nós voltamos com a gravação. Deixa eu dar um pause aqui, eu já, acho que ele não reiniciou, ele desigou, mas eu já ponho aqui para reiniciar. Tá, pequena falha técnica, ele desigou e não reiniciou, mas não tem nada a ver, né? Não estou com o AutoRcm ligado, nem nada disso, né? Então, simplesmente uma falha. Veja que ele voltou até o volume, volta a ficar naquela altura absurda. Então o console voltou a ficar original. Então vou escolher aqui português. América, tá, aceito o contrato, o seguinte. Não quero internet, então eu vou pôr... Não quero internet, então X. Quero que pule. Vou escolher aqui minha cidade, né? Deixa eu pegar aqui o São Paulo, que é mais próximo, eu sou de Curitiba. Vou pôr aqui a data. A data de hoje é dia... Tá, vou deixar essa data aqui mesmo, depois eu arrumo. Tá, ok. Não quero conectar na TV. Aqui ele está mandando apertar os Joy-Cons, né? Na verdade ele me obriga a retirar os Joy-Cons, tá? Vou dar um corte aí, isso aí você já sabe o que fazer, né? Tá, veja. Apareceu a seguinte mensagem, né? Esse cartão micro SD foi utilizado em outro console. Daí aqui vai dizer que vai apagar algumas coisas, tá? Mas na verdade ele só paga o conteúdo da pasta Nintendo Switch, tá? Da pasta Nintendo, né? Então vou lá. Eliminar, tá? Não tem problema. Lógico, eu já tenho um save aqui da minha licença, né? Se estiver usando o SXOS, né? Ou uma cópia do conteúdo do seu desbloqueio, tá? Então beleza, o console ligou. Veja que agora ele voltou o original de fábrica, tá? Agora eu vou desligar o console novamente, tá? Beleza? Então ele está original de fábrica. Eu vou desligar o console novamente. E daí sim eu vou ligar fazendo o backup da NAND, tá? Com o console desligado, vou tirar o cartão micro USB, beleza? Vou pôr o cartão no adaptador. Agora você me pergunta, puxa, eu fazendo essa formatação, ele fica igualzinho, ele estava antes de fábrica? Não. Ele continua na versão 5.1.0, ele continua já tendo baixado os drives para acessar cartão micro SD. Então a melhor limpeza que você pode fazer é essa, mas não é igual você fazer essa atualização com o console ainda novo, tá? Ou pelo menos sem você ter feito o desbloqueio do console. Então essa é a melhor forma que eu achei para quem já tem o console desbloqueado, mas saiba que ele não fica original de novo, tá? Ele continua no 5.1.0 e eu não precisei mais formatar o cartão micro SD, ou seja, né? Fazer aquela atualização, né? Que na verdade baixa os drives. Então não é igual de fábrica, mas é o melhor possível. Eu acho que ele formata, mas ele não formata a memória inteira, tá? Então agora vamos pôr no computador para baixar os arquivos necessários e a gente volta daí para o console. Se você já tem um sistema de desbloqueio gratuito, Atmosphere, Re-NX ou Re-Cate, você não precisa fazer esse passo e pode ir para a parte onde eu vou ligar o meu console novamente. Se você já tem o SXOS e somente ele no seu cartão micro SD e jogos, lógico, então você vai pegar o conteúdo do primeiro link que tem aqui na descrição do vídeo e vai colar dentro do seu cartão micro SD. Se ele pedir para substituir alguma coisa, tem alguma coisa errada, reveja o que você estiver fazendo. Para ficar mais fácil, para nós, o que eu vou fazer? Eu peguei um outro cartão micro SD, eu não vou usar aquele, tá? Vou pegar aqui um em branco, aquele nem tem espaço. Vou pôr no meu adaptador. Então esse aqui é um cartão micro SD de 64 GB, completamente em branco, formatado em XFAT. Daí o que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui o download do link número 1, do link número 2, do link número 3. Baixando e abrindo, descompactando. Esse daqui então é o injetor de payload, tá? Depois eu vou lá criar um atalho para ele, beleza, tá? Esse aqui é o payload que eu vou usar. E esse daqui é o conteúdo que eu vou extrair para dentro, para dentro, né? Do meu cartão micro SD. Então aqui é o meu cartão micro SD, beleza? E aqui é o link número 1. Então vou dar lá um CTRL A, selecionei tudo e vou colar. Se fosse o SXOS, simplesmente cole do mesmo jeito que eu estou fazendo agora e ele não pode dar mensagem que vai substituir alguma coisa. E se você já tem qualquer um dos outros programas gratuitos, tá? Dos que eu falei, daí ele vai querer substituir. Eu aconselho que você use, porque tem esse recurso no seu próprio desbloqueio. Ou faz que nem eu, né? Pega um cartão em branco, joga esses arquivos da descrição e pronto. Você não vai ter problema nenhum. Vai ficar bem mais fácil para você. Então com o console ainda desligado. Veja que esse aqui não é o cartão do console. Olha esse aqui, ele é em branco, né? Só com aqueles arquivos do primeiro link, né? Da descrição do vídeo. Então preparadinho, pus ele, né? Só com os meus programas. Na verdade é um desbloqueio free, tá? Só para fazer isso então. Inserir o console ainda está desligado. Vou agora tirar o Joy-Con direito. E vou utilizar o DIG. Então não pode usar o modo... Não é que não pode, mas não use o modo auto-RCM. Porque você quer uma cópia limpa, o mais próximo possível da original, tá? Então não use o auto-RCM. Use o DIG para fazer então o processo de ligar o seu console usando esse desbloqueio. Então agora basta que eu ponha o meu console no modo RCM. Tiro o Joy-Con direito. Pego o DIG, aquela pecinha de plástico com dois serrinhos que vai fazer uma ligação, né? Como que eu ponho no modo RCM? Eu seguro o mais do volume e aperto o power e solto. Pronto, ele está no modo RCM, né? Como que eu sei? A gente vai pegando prática, tá? Ele não liga então no modo RCM. Bom, peguei agora meu cabo USB tipo C. Quando eu injetar o meu cabo USB tipo C, o console iria ligar, mas ele não vai ligar porque ele está preso no modo RCM. Pode ver, ó. Vou injetar aqui, ó. Vou injetar não. Vou ligar aqui e não vai ligar a tela. Tá vendo? Fez barulho, mas não ligou a tela. Como que eu faço para ligar agora o console? Eu sou obrigado a usar um programa injetor de payload, tá? Pode ver aqui, ó. Ele já ficou verdinho aqui. Eu vim aqui na... O meu estaria em branco, tá? Deixa eu apagar e fingir que eu estou fazendo do zero. Então eu vou clicar aqui na pastinha. Vou achar esse recate aqui, tá? Achei aqui, ó. Recate. Deixa eu pôr para o lado ali, senão acho que vocês não vão ver. Beleza. Achei aqui o recate. Apareceu aqui. E agora eu ponho aqui o botão. Aperto o botão Inject Payload. Repare que a tela está preta e ela vai ligar. Beleza? Ligou. Já não precisa mais do Joy-Con... Desculpe, do DIG, né? Já dá para pôr o Joy-Con. Pode desconectar o cabo USB tipo C. Pode pôr o seu Joy-Con novamente. E agora vamos filmar direto no console, né? Para ficar mais fácil. Abriu essa tela aqui. Para você poder navegar. Para cima e para baixo é mais e menos. E o Power, né? O botão de Power é o OK. Então eu vou pôr para baixo uma vez. Duas vezes. Vou apertar aqui o Power. Desculpa que é um pouquinho difícil de fazer isso. Vou pôr para baixo aqui. Backup e Restore. O dia que você precisar restaurar, você vai vir aqui em Restore, né? Como nós queremos fazer o Backup. Ou seja, salvar a NAND, né? A memória interna inteira do nosso console. Então eu vou vir aqui em Backup. Uma vez para baixo. Vou apertar o Power. Primeira coisa é recuperar, né? Salvar os arquivos que fazem o boot. Ou seja, que ligam o sistema operacional do meu console. Então aqui são dois arquivinhos. Apertei aqui. É bem rapidinho, tá? Salvou os dois arquivos. Apareceu, aperto qualquer tecla para continuar. Apertei, por exemplo, o menos do volume. Agora eu vou apertar o menos do volume. Vou vir para a opção de baixo, tá? Backup, EMC, RAM, GPP. Vou apertar agora o Power. A primeira vez ele vai verificar toda a minha memória do cartão microSD. Para ver se tem espaço de verdade. Quando o cartão é fosfocado, parece que tem lá 60, 64 GB, 128 GB. Mas não tem, é um cartão de 4, que eles fazem um chuncho, tá? Então ele vai verificar não só o espaço inteiro, como a integridade. Se ele verificar e não tiver nenhum defeito, nos 29,1 GB, que serão necessários para essa cópia agora, tá? Não importa se o seu console está cheio ou está original de fábrica, ele copia a memória inteira mesmo, que está sem dados, tá? Então ele vai fazer primeira vez essa verificação, demora uns 10, 15 minutos. Depois ele vai começar a gravar, vai começar a ficar em verdinho e vai demorar no total aí uma hora, uma hora e dez, dependendo da velocidade do seu cartão microSD. Sugiro fortemente utilizar um cartão microSD classe 10, nem que você impresse de alguém, copia os dados da pessoa para o seu computador, usa o cartão, depois você devolve para ela, né? Com os dados dela e faz uma cópia no seu computador, deixa lá guardadinho. Sugiro que você faça duas cópias, tá? Se puder, eu vou deixar duas cópias em HDs externos, tá? Não tem espaço no meu computador, pelo menos não com o tanto de coisa que eu baixo, tá? Então eu vou dar um pauso agora no vídeo e daqui uma hora eu volto mostrando para vocês. E detalhe, né? Ligue na alimentação, né? Se você puder, que vale muito a pena você não arriscar e ter que fazer tudo de novo. Então com 60 minutos e 3 segundos, tá? Aqui falou para... acabou, né? Deu o finish, verificado, tá? Vou apertar qualquer tecla, o menos, por exemplo. Agora eu vou dar um back, tá? Então eu vou apertar o power. E eu vou vir aqui para baixo na opção power off. Então eu vou desligar o console. Então eu vou apertar aqui o enter, né? O ok, o power. Então, console desligado. Vou retirar meu cartão micro SD, então aquele cartão que eu peguei só para fazer isso. E vamos abrir no computador para ver como é que ficou. Então agora no computador, reparem que apareceu uma pasta nova chamada backup, tá? Com 29,1 gigas. Aqui dentro em partitions, tá vazio. Em restore, tá vazio, né? Beleza. Daí foi criado o arquivo boot de 4 megas. O boot 1 de 4 megas. E o raw, né? Nand, né? Que é o meu arquivo, né? Minha cópia fiel e integral. Inclusive dos espaços em brancos. Da memória interna do meu console. Beleza? Então agora eu vou copiar isso daqui para dois lugares seguros e distintos, né? Se acontecer alguma coisa, eu tenho a possibilidade, né? Pelo menos a alternativa de tentar fazer o restore, né? Do meu console e não virar lá um peso de papel. Então isso aqui é uma das coisas mais importantes para quem está querendo desbloquear o console. Seja para usar o que for, tá? Aconselho a você fazer isso antes de qualquer coisa. Então agora o vídeo ficou completo, tá? Um agradecimento muito grande a todos que contribuíram para isso. Um abração aí e até o próximo vídeo.